Quando cresci quero ser muito feliz Quero viver num mundo mágico Cheio de vida e cor Onde tudo é possível Onde posso sentir a terra E voar pelas árvores Onde a natureza viva faz parte de mim Quero aventurar-me nos bosques sem medo De olhar no verde e deixar-me sonhar Aqui posso continuar essa criança E ser sempre a princesa deste reino só meu Aqui há sempre histórias para contar Segredos que guardo nas flores Quando crescer não quero nunca parar de sonhar Sonhadora Seja qual for a sua natureza Temos natureza para si iNature A minha natureza E a minha natureza A minha natureza Obrigado.